Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Iria manter sua agenda de almoço, hora, apatia Ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria pra um shopping center ou para uma academia? Pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia Aí tudo bem, meu amor Andava pelado na chuva, corria no meio da rua Entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha Meu amor, o que você faria? O que você faria? Abria a porta do hospício Trancava da delegacia De nome tava o meu carro Parava o tráfego e ria Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Tamo de volta, tamo de volta Ontem eu gravei esse vídeo Só que o universo vetou A música não tinha saído completa Hoje vai ser feito conforme os conformes Chegamos aqui a nossa série Namastística Nakshatra Jyotya Namastê A série Nakshatras O segundo ano A nossa longa série Peço desculpas vocês aí Até perdi o cabelo no processo Mas realmente Agora eu tô gravando muita coisa do Ashwini Dos cursos de Ayurveda e tal Então tá sobrando pouco tempo Mas agora a gente vai terminar As nove Nakshatras que faltam dos Devatas De Mula até Rivati Então vamos lá Chegamos aqui à parte da simbologia Com Riti Que tá escrito aqui E esse som aqui é uma vogal Então é Ni Ni Ok Vamos que vamos Tenho estudado bastante sandra ultimamente O que também Tenho consumido bastante da minha Dedicação de tempo Pra preparar aqui Os Nakshatra Devatas Mas fé no propósito Aqui na simbologia a gente tem associado a Keto, que é o regente da Sanakshatra Novinchotari. A gente está associando também a Júpiter. Aparece Júpiter como regente de Danurashi. Aparece aqui o monguz, que é o animal. Aparece o rabo do leão. Aparece o fecho de galhos. Que são símbolos importantes dessa nakshatra. Tem um que é também o que leva para a rédea. Não é exatamente a rédea. É um negócio que ajuda a manter o elefante na linha. Que não aparece aqui exatamente. Mas essa iconografia aqui também parece bastante Kali. Que vai ser uma das versões que vão aparecer aqui de Nurti. Que são associadas a ela. Do Mavati também. Na tradição mais das dez grandes deusas da tradição do Tantro. Então essa é uma nakshatra muito intensa. Tem um buraco negro aqui. Tem coisa entrando, saindo. Tem muitas riquezas. Mas também envolve você aprender a lidar com seus instintos mais básicos, animais. Você aprender a lidar com a questão da morte. Essa é uma questão bem importante para o renascimento. Que está associada a essa nakshatra. Chegamos aqui à parte que Mula está um pouco mais afastada do disco onde essas nakshatras estão. Da faixa. E isso é um dos motivos que ela é considerada uma das principais. Ou também uma que em relação ao plano do como estende da Terra em relação à galáxia. Isso tem uma interseção que é próxima ao centro da nossa galáxia. O que tem a ver também com um aspecto de buraco negro. Que faz com que tudo se dirija para lá e tudo seja transformado ali. Que é uma questão importante. Aqui ela é a primeira desse terço dessa parte sátua. Ela é do Panchamahabhuta de Vaio ainda. O nome dela é no IAST. O International Alphabet Sanskrit Transliteration. Está aqui Mula Nakshatra. Quem está chegando aqui agora pode ir vendo nos outros vídeos. A gente já começou a usar um pouco mais do sânscrito aí. E ela tem 11 estrelas que tem aqui Lambda, Epsilon, Mu, Iota. Eu não sei o nome de todas delas. Eu vou sempre nesse site daqui. Greek Alphabet Letters e Rapid Tables. E aí aqui dá para pegar cada uma delas. É um que eu uso com bastante frequência. E se vocês forem ver também, esse daqui está meio que azulado, etc. Porque essa Nakshatra é tão doidona que até aqui nesse site que é onde eu pego essas tabelas, a parte do Mula, todas elas estão bonitinhas, etc. Todas que vocês viram nos vídeos anteriores. E esses mapas também são tirados desse site. Mas quando chega aqui na parte de Mula, vai aparecer aqui também em Vichaca, já estamos chegando na horada de Êxida. Aqui, o que acontece? Não aparece nada. Eu tive que copiar, sim. Por isso que aqui no nosso slide está sublinhado, destacado. Vamos colocar assim. Então, são várias estrelas que se alinham e fazem uma nuvem densa, que também está próximo aqui do que é o rabo do escorpião, que é o arco do sagitário, etc. Do centauro. Bom, como eu falei para vocês nos outros vídeos, a ideia dessa Cosmic Goon aí, que alguns autores acabam colocando isso como uma vertente mais psicológica, comportamental e tal. Eu particularmente acredito que é melhor ver isso de uma forma mais cosmogônica do que psicológica, ontológica e tal. Um dos livros que eu uso bastante para fazer, essa série que eu começo sempre vendo, esse é o primeiro que eu leio quando eu vou fazer. É o do Bepin Berhari. Aí eu leio aqui primeiro ele. Aí depois eu leio o da Comila Sutton, que é onde eu pego algumas informações. Por exemplo, aqui sempre aparece alguma coisa relacionada ao livro da Comila. E aí eu pego, dou uma olhada nele, já ajuda aí assentando aqui a informação. Ela sempre tem uma tabelazinha que é muito interessante para mostrar. Assim, todas as Nakshatas têm uma dessas. Ela tem um aspecto que eu acho que é relevante de ressaltar no livro dela também, que não é exatamente sobre o Devata que a gente está falando, mas a do que a gente está falando também de Keto. Ela tem a parte de cada um dos grahas nessa Nakshatra, o que eu acho que é uma descrição que ajuda. Aí depois eu vou para o Prash Trivedi, no Book of Nakshatras. E aí nele eu dou uma olhada assim, já tendo passado pelos outros dois, porque ajuda bastante. E ele é mais místico, assim, esotérico. Tem uns negócios mais referentões que ele fala. que vai fazendo com que a nossa mente fique um pouco mais pronta para receber saúde. As informações... De novo. Desse livro aqui, que eu acho que realmente é o livro mais importante dessa série, The Divine Forces of Lunan Nakshatras, da Aradhe. Que vocês podem ver. E está meio amassadinho. Então, desse daqui do Prash Trivedi, eu pego bastante essa imagem inicial. Essa imagem daqui está em preto e branco, no livro dele. E pego a questão também dos gotas, das linhagens. Arranjar essa imagem pintada assim não é tão fácil. Tem algumas que faltam, etc. Mas fica bonitinho, vale a pena. Bom, aí, onde é que a gente estava falando? A gente está falando do aspecto da Sátua Arájás Rájás. Então, dentro do processo de manifestação da energia cósmica, o primeiro é um processo rajásico, de fazer com que essa energia se expanda e vá criando campo. No segundo processo, do 10 ao 18 das Nakshatras, de Magá até Chishtló, que é o que a gente viu por último, que é o processo de Tamas, onde essa energia se condensa enquanto matéria, e de Mula até Rivati, é onde ela se transmuta em espiritualidade, em transcendência, etc. E dentro desse ciclo de 9, o primeiro ciclo tem essa mesma função de expansão, de criação do campo. Por isso que é Arájás. E dentro dessas três, a primeira das três é Arájás. Por isso que sempre fica nesse formato. Tudo maiúscula, a primeira e maiúscula, o final tudo em minúsculo. Uma coisa que é importante dessa Devatan Ruti é que ela está associada a um estado de calamidade. Um estado de transformação profunda, como um buraco negro, fazendo com que tudo seja atraído para ali e transformado, destruído em um certo sentido. E ela também está associada a um estado antes de existir vida. A gente vai ver o próximo. O Devatan é Apas, que tem essa capacidade de nutrir. Mas antes da terra ter vida, ela era infértil. Ela era sem vegetação. Ela era, em português, barren. Ela não tem muito essa conotação de infértil. Não é exatamente a palavra. É sem vida, seria bom. Então, nos puranas, a Lakshmi, que está associada à Ananriti, vem antes de Lakshmi. Ou seja, a prosperidade veio depois de ter uma época onde não tinha prosperidade. Ela, por isso, governa também a capacidade de ter filhos, progenia. Eu acho que essa palavra existe em português. E isso também é uma das formas de entender a prosperidade. Porque dentro da cultura védica, ter filhos é uma questão muito importante, no geral, não só para as mulheres, mas talvez principalmente para as mulheres. Para os homens também. Bom, deixa para lá. O que é importante é que, dentro da cultura védica, existe a noção de que todo ser humano, quando nasce, ele tem uma certa... tem três dívidas que devem dar conta existencialmente. dívidas talvez seja uma palavra... É assim, coisas que devem ser retribuídas. E uma delas é em relação aos ancestrais e a gente retribui a nossa parcela, vamos colocar assim, em relação aos nossos ancestrais tendo filhos. Então, é um aspecto muito central da cultura védica como um todo. E não que tem que ter cinquenta filhos, mas pelo menos um é importante. e pessoas que não têm filhos, muitas vezes se relacionam à nirity, essa dívida, para pedir que ela permita você ter filhos na medida em que ela não fique mais sentada ali em cima. A base superior e a base inferior, ou a base, digamos, espiritual e material disso, todas elas envolvem destroçar coisas que vêm a dar nessa capacidade de sair quebrando geral. Eu acho que a imagem do buraco negro é uma imagem bem insuficiente em relação a isso. Nesse site aqui, spoken Sanskrit.org, que se vocês não conhecem, eu recomendo vocês darem uma olhada. Vocês conseguem escrever meio que qualquer coisa de uma forma que não precisa ser certinho e é a forma como costumeiramente é escrita na internet e me dá várias opções. Então, para essa palavra, bar... bar... barranha... É, meu cérebro já não está tão funcionando nessa hora. Tem coisas como vigoroso, forte, distraçalhando, sei lá como é essa palavra em português, destroçando, etc. Feito de uma forma intensa. Esse som é bar... 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 barranha... 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 Bom, que seja. Então, fica aí a dica para quem não conhece esse site ainda. É um site que realmente vale a pena conhecer, para ajudar a conhecer cada uma dessas palavras que saem aparecendo aqui e ali. Uma outra coisa que eu uso e que eu deixei aqui separado para vocês, vamos ajeitar aqui no foco. São essas... Esse é o material que eu uso para preparar esses slides. Um deles está sobre os desires, né? Sobre as... Icha, que é o aspecto que faz aquela nakshatra nascer. Tem um material a partir do David Froeh, é isso. E está nesse Traete Brahman, só que nesse livro daqui, ele aparece de uma forma mais integral. Aqui ele aparece de uma forma mais digerida, já e nem sempre. Ainda que 90% dos casos seja bom, nem sempre é tão perfeito. Então aqui, se vocês forem ver, não é Nureti que tem esse desejo. É Prajapati. O Prajapati também é associado a Rohini. Aqui. Isso é um aspecto interessante, que no início essa nakshatra não era tão xingada assim. Quanto mais foi passando o tempo, mais as pessoas foram ficando com medo de morrer e mais elas ficaram ficando desesperadas com essa nakshatra. Mas essa nakshatra em si, ela é a necessidade de morrer para o apego material, para um desenvolvimento espiritual. Então, essa nakshatra tem a capacidade de fazer com que o nosso caminho espiritual realmente rompa os apegos, os processos com o mundo mais materialista. E aqui vem desse como, desse desejo existencial, cria-se uma tensão entre um polo mais energético que é um polo mais denso, que é a base superior e a base inferior. E isso vai gerar um shakti, um vetor, uma potência. E nesse caso, é tanto uma tensão em cima de transformação, de destruir padrões kármicos, quanto embaixo de destruir coisas materiais mesmo, e fazendo com que caia, a casa caia. Se vocês forem ver, essa parte aqui não está bom. Não é o baharna shakti, não é a base superior. Isso é o resultado final. Então, isso é um exemplo que eu queria dar para vocês, que nem tudo que está aqui está perfeito. esse parêntese deveria vir parar aqui. E aqui não está na ST também, mas isso já não é um negócio tão programático. Bom, ela também é associada à Kali, com a noção de que é o aspecto de destruição que a vida precisa existir para que a gente possa se libertar dos nossos apegos materiais, etc. e tal. Próximo, a gente vai para a base e tal. Voltando aqui. Então, sobre isso daqui a gente já falou, essa nakshata tem muito associação à questão de infertilidade, principalmente se isso estiver na casa 5, a cúspide da casa 5 estiver lá e tal. É uma questão que vai existir essa necessidade de relação com essa nossa amiga aqui. Vocês veem que a imagem dela aqui que eu selecionei é uma imagem intimidadora. Você não olha para ela e fica tranquilo. Tem muito esse elemento do fogo, do vermelho profundo que é associado ao quieto também. Como eu disse, o infravermelho, como eu disse a vocês, tem a imagem do fecho de raízes. Ayurvedicamente isso deve ter a ver com Dashmul também. A calda do leão e o que o Ganesha carrega na mão, que é para a rédea, assim, açoite, não sei qual é a palavra certa para isso em português, mas é o que você usa para dirigir o elefante, volante. E o Ganesha carrega isso na sua mão, acho que é direito, mostrando que ele se dirige a si mesmo, não sei lá. A gotra, a filiação aos saputarishis é desse Polastia. Ontem eu tinha separado isso já no Wikipedia, mas hoje eu acabei esquecendo de tirar daqui. E eu tirei o H no livro do Prashtri Vedi. ele tem um H ali que procurando no Google e tal, não é tão bom. E tem a característica dessa Nakshatra ser associado tanto ao Ravana do Ramayana quanto do Kamsa no Mahabharata. Então é uma Nakshatra muitas vezes associada a um processo de busca de poder, busca de passar por cima do que for necessário, etc. E ele é associado a ser o pai do Kubera também quanto durava, etc. Na versão do Wikipedia, que é o que eu acho que eu gostei mais, explica um pouco isso, como é que é esse processo de formar um ou outro. deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês. Não dá para ver tudo, mas se vocês entram lá na Wikipedia conseguem ver como é sendo junto uma esposa que foi a mãe do Ravana da Supakarna e do Kumbhakar e do Vibishana, não sei se vocês conhecem a história do Ramayana, mas é um bando e outro do outro rei que o Ravana destrona, que é o Kubera, mas bom, essa é uma outra história. Esses são os dois filhos desse Rishi, o Pulastya e o Agastya ele é muito famoso da parte do Jyotis também e principalmente na parte sul-leste da Índia e esse Vishrava também. Bom, então mostra uma característica desse, segundo o Prash Trivedi, da característica do Keto e dessa Ghotra ser uma coisa com dois lados, muito sedosa, muito bonito, muito atraente, mas também muito intenso, muito vingativo, muito cheio de artimanhas etc. Para terminar, uma das coisas que é importante de falar é que essa deva está associada como sendo ou a esposa de Mrityu, que é o deus da morte, ou do Adharma, daquilo que não é, que sustenta a existência. O meu professor de sânscrito finalmente me definiu Dharma como aquilo que você faz e sustenta não só a sua vida como dos outros e de tudo. Então, nesse sentido aqui, Adharma não dá essa sustentação e destrói a vida. E isso não necessariamente tem uma característica ruim, mas na nossa mente muito apegada ao mundo material, acaba sendo entendido como ruim. Ela é tida como mãe de, ou seja, dela nascem o medo, o terror e a morte em si. Baya, Mahabaya e Mrityu. Isso está no livro lá do Mahabharata. Sessão, livro 1, sessão, sei lá, 66, LX, VI, eu acho que é 66. essa Nakshatra é uma Nakshatra daquela que é bem xingada, bastante xingada. Ela tem umas características de ser muito intensa e muito transformadora, não espera muito as coisas para resolver, sai resolvendo. mas só para vocês terem uma noção, a Oprah também tem essa Nakshatra no seu lagna, então é só para mostrar que não é uma questão de que tudo que acontece ali é ruim. Essa Nakshatra, essa Devata é importante principalmente em relação ao Vasto, que ela governa a direção sudoeste, que também é associada ao Hora e ao Keto. Não é uma coisa que as pessoas elogiam muito, mas é uma força da existência que precisa existir e que independente das pessoas terem muita afeição a ela, ela continua fazendo o seu papel de libertar a gente dos apegos materialistas quando está no formato sádico, quando está no estado rajado que está básico, só sai quebrando o pau mesmo e arrebentando o ego arrebentando o corpo matando sem dó nem piedade porque é a função dela. Tem uma outra história que não está aqui, mas nos puranas ela é associada sendo a esposa de Shani. prestes a publicar a gente já começou a editar uma série sobre os puranas dos Grahas é muito interessante e ali aparece como Shani se apaixonou por ela porque ela foi a única que ele olhou e ela não ficou com medo nem nojo dele e foi o amor à primeira vista mas isso já é uma outra história. Bom, grato vocês aí por assistirem e se tudo der certo em breve a gente vai abrir um curso sobre o relógio do karma vai ter informações aí na descrição eu acredito mas qualquer coisa manda aquele e-mail para cursos ayurveda arroba gmail.com ou tiago com dois g's namaste arroba gmail.com que nem está aqui tiago namaste tudo junto arroba gmail.com é isso pessoal bom ver vocês aqui aguardo vocês no próximo vídeo e hoje estou parando em vez de sair que ontem eu saí perdi o vídeo mas vamos lá ela digno da nakshatra ter destruído o outro vídeo também namaste tchau